Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em La Ruta 7, estávamos indo eu, pastor Joab, pastor Lorival, estávamos indo para conhecer a obra que Deus tem feito aqui na cidade de Mendoza, e estávamos indo a cidade de São Martins, e íamos conversando as coisas de Deus, nosso pastor presidente, ele ficou em outra atividade, lá na cidade de Mendoza, e estávamos vindo o pastor Joab e eu e o evangelista Lorival, fazendo a obra do Senhor, e conversando das coisas de Deus, íamos a quanto por hora? 80 por hora, 80 por hora, devagar, íamos visitar a congregação em São Martim, e depois Maipu, duas igrejas novas que Deus abriu aqui, através do pastor Lorival, e pegamos uma depressão na pista, o pneu estourou, e pela graça de Deus, o pastor Joab via, como manda o trânsito de atrás, de cinto, não foi isso, pastor? Eu também vinha de cinto, o irmão Lorival também, e o carro pegou a depressão, como os irmãos podem ver aqui, olha, é um desnível na pista que os irmãos podem ver, não é? E capotou. Nós vamos mostrar agora, né, meu irmão Lorival, graças a Deus estamos bem, mas para que os irmãos vejam a situação do carro... Veja aqui se está aparecendo, não é? Veja por aqui, veja se está aparecendo, não é? Mostra o pneu que estourou, pastor. Vou mostrar. Esse foi o pneu que estourou, uma coisa inexplicável, a gente não sabe se estava ressecado, irmãos, acredito que está dando para ver. Não, estava ressecado. Estava novo.